Ao lado do prefeito João Kleber, o governador do estado, Helder Barbalho, cumpriu a agenda nesta quarta-feira, dia 29, no município para a inauguração da nova unidade do Batalhão da Polícia Militar, pertencente ao 36º BPM e o Centro de Recuperação Regional além de assinatura de convênios para a construção de uma escola no Distrito Taboca, reconstrução de praça e quadra esportiva e de entrega de pá carregadeira e caminhão basculante para a infraestrutura do município É fundamental que nós possamos reforçar a segurança pública, por isso entregamos a delegacia na Taboca e estamos hoje entregando o batalhão com a sua nova sede e junto ao batalhão as obras do Corpo de Bombeiros Isto permite com que possamos ampliar o efetivo da Polícia Militar Agora em setembro, com a formação de novos militares, nós devemos incrementar em mais 100 policiais só aqui nesta região, em São Félix do Xingu E hoje, podendo, depois de cerca de 16 anos de uma obra que foi assinada em 2006, obra parada Hoje nós estamos entregando o Centro de Recuperação de São Félix do Xingu Isto permitirá que 128 novas vagas sejam implementadas ao sistema penitenciário Isto garante com que, junto com outras unidades, nós possamos fazer com que toda a região sul do Pará esteja com oferta adequada para o sistema penal Isto tem diretamente ligação com a redução da criminalidade nas ruas No momento em que o cárcere está sob o domínio do Estado cumprindo efetivamente o seu papel de ressocialização Mas não permitindo que o descontrole faça da unidade penal um braço da criminalidade nas ruas assegura mais tranquilidade, segurança e paz para a nossa população Hoje nós estamos aqui para reafirmar o compromisso com São Félix do Xingu trabalhando em parceria com a Prefeitura para que essa cidade possa cada vez mais crescer, se desenvolver gerando emprego, gerando renda e tendo presença de governo presença de governo para cuidar da população e para estar desenvolvendo junto com o povo de São Félix essa cidade O governador Helder esteve mais uma vez aqui em São Félix tem mostrado o carinho e a admiração que tem com a população de toda a região principalmente em São Félix do Xingu São Félix do Xingu, a população está de parabéns por receber tantos convênios que o governador tem disponibilizado para cá São Félix recebeu dinheiro para 17 quilômetros de pavimentação uma ponte de 58 milhões do Rio Fresco um colégio de 11 milhões lá para o distrito da Taboca e outras obras importantes que tem trazido para São Félix realmente quem sai ganhando isso é o povo tem sido, é o detenção de parceiro isso demonstra a fidelidade e amizade que eu tenho com eles eu sempre falo que a população não aceita o traidor e aqueles que traem sempre vai ser, a população vai derrotar por isso eu quero agradecer ao governador Helder e dizer do compromisso que eu tenho com ele, com o deputado Prianti fortalecer a PA279, que é o mais importante a gente tem de fortalecer a PA279 porque realmente nós precisamos, nós somos uma região rica e precisamos de representantes Coronel Wagner, um batalhão da Polícia Militar, um sonho foi realizado, foi entregue para a população aqui de São Félix do Xingu da região da PA279 isso, essa data 29 de junho marca o fortalecimento da segurança pública aqui no município e a Polícia Militar só tem a agradecer todas as mãos que ajudaram governo do estado, prefeitura para que esse sonho se tornasse realidade Atenção guarda, sentido, ombro, a em continência, a excelentíssimo senhor Helder Barbário, governador do estado do Pará apresentar a olheira direita Boa 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 Obrigado.